Meus amigos, minhas amigas professoras, meus amigos professores, estamos agora já na Câmara dos Deputados, depois de uma importante audiência com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, onde também estava presente o presidente do FNDE, Marcelo Ponte. A princípio, a audiência tinha como objetivo sensibilizar o Ministro da Educação a agir politicamente no sentido de evitar que o governo fizesse pressão na base do Congresso para manter o veto do rateio dos precatórios do FUNDEF. Eu fiz uma ampla explanação para o Ministro Milton Ribeiro, que me ouviu atentamente. Comecei a conversa dizendo que estava ali representando os professores brasileiros, que estão ansiosos pelo rateio dos precatórios do FUNDEF. Falei de todo o impasse gerado pelo Tribunal de Contas da União com o Acórdão de 2018. E, por fim, reforcei o pedido para que o Ministro fizesse uma intervenção a fim de que o Congresso ficasse livre, a base do governo, não sofresse pressão do Palácio do Planalto para manter o veto. E aí a gente pudesse derrubá-lo, garantindo assim o rateio para os professores. O que aconteceu? O ministro deu uma sugestão que, no nosso entendimento, é muito útil e é uma vitória para todos nós. A gente sabe que o Acórdão do Tribunal de Contas da União foi o que provocou todo esse caos, toda essa celeuma e os prefeitos não conseguem pagar sem fazer o projeto de lei municipal, sem ter a autorização da Justiça em função desse Acórdão do TCU. Então ficou definido o seguinte, nessa reunião, o ministro estava lá com todo o seu corpo técnico e o que ficou acertado? Que o Ministério da Educação fará, nos próximos dias, uma nota técnica dando ao Tribunal de Contas da União um parecer favorável ao rateio dos precatórios do Fundef com os professores. Eu fiquei muito feliz porque essa é uma conquista imensurável, você ter o parecer do Ministério da Educação favorável ao rateio dos precatórios do Fundef. Isso ficou acertado, foi um compromisso do ministro, Milton Ribeiro, comigo, que estava lá representando todos os professores. O que é que vai acontecer? Com esse parecer, o próprio ministro vai entrar em contato com a presidente do Tribunal de Contas da União, a nova presidente, que é a ministra Ana Reis, que inclusive é pernambucana, e vai pedir uma reconsideração do Acórdão de 2018, com base nesse fato superveniente, nesse fato novo, que é o parecer favorável do Ministério da Educação. Entendam que em 2018 ele não era ministro. O Milton Ribeiro não era o ministro da Educação. Então, ele assumiu há pouco tempo o ministério. Já assumiu esse compromisso comigo, hoje pela manhã, de fazer uma nota técnica direcionada ao Tribunal de Contas da União, dizendo nessa nota técnica o seguinte, somos favoráveis ao rateio dos precatórios do Fundef. Antes, esse parecer não existia, não tinha esse parecer do ministro Milton Ribeiro. Agora vai ter. E o próprio ministro, repito, o próprio ministro entrará em contato com a presidente do TCU, Ana Reis, pedindo a reconsideração. A partir do momento que houver essa reconsideração do Tribunal de Contas da União, com base no novo parecer do Ministério da Educação, então aquele Acórdão será alterado. Vamos falar do veto agora. Ora, se nós temos uma nota técnica do Ministério da Educação sendo favorável ao rateio dos precatórios do Fundef, não há sentido em manter o veto. É possível, é possível, e nós vamos trabalhar nesse sentido, que a decisão, a nova decisão do TCU, que será tomada com base no novo parecer do Ministério da Educação, seja tomada antes do veto entrar em pauta. Se isso acontecer, nós estamos resolvendo definitivamente a questão. porque os prefeitos não poderão mais utilizar aquele velho argumento de que o Tribunal de Contas proíbe. Porque o Tribunal de Contas deverá rever essa proibição com base agora no parecer do Ministério da Educação. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão política aqui no Congresso. Nós estamos prontos para manter a campanha de derrubada do veto se até lá, se até o dia da análise desse veto no Congresso, o Tribunal de Contas não se manifestar. Tá certo? Então, o resultado da nossa audiência de hoje foi positivo. Foi uma audiência bastante produtiva. Falei muito lá. Fiz uma grande explanação, uma grande defesa dos professores na causa do rateio. Tive o apoio do presidente do FNDE, o Marcelo Ponte, que estava lá na audiência. Tive o apoio de servidores do Ministério da Educação, que também estavam lá, do corpo técnico do ministro. E foi por isso que o ministro se convenceu a fazer esse novo parecer, mudando o entendimento e agora sendo favorável ao rateio dos precatórios do FUNDE. Estou muito feliz, uma quarta-feira histórica para nós. Eu entendo a ansiedade, sei da angústia de todos vocês, mas é importante saber e colocar na cabeça que as coisas não são fáceis. Aqui não é assim num estalo de dedo, num passe de mágica. Hoje, demos um grande passo. Talvez o maior passo no âmbito administrativo foi dado hoje com o convencimento do ministro Milton Ribeiro. Eu saio dessa reunião muito feliz, muito satisfeito, otimista de que a gente agora está falando a mesma língua de que o professor tem direito a esse rateio. Sim! É dos professores, eu estou aqui em Brasília, vim para cá só para isso, para cuidar de vocês, porque esse é um compromisso que nós temos. A gente tem aqui um grande aliado, que era o deputado JHC, nessa luta. O JHC se elegeu prefeito de Maceió, está lá fazendo um grande trabalho, já começou fazendo um grande trabalho pelo povo de Maceió. Mas eu estou aqui, continuo aqui em Brasília e vocês podem ficar certos de que essa luta é nossa, de que essa luta é vitoriosa e de que essa luta será, sem sombra de dúvidas, um marco histórico na história da educação brasileira, um marco de luta e de vitória dos professores desse país. Um grande abraço a todos, estamos juntos, contem sempre comigo e vamos agora para a próxima batalha. Um grande abraço!